Tô gravando, beleza, vamos lá, dois, três e... Bom dia, cidadãos da internet, aqui é Pedro Passos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez estamos aqui com mais um episódio do Journey to the Core com o Nofaxo Eu, 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 e aí galera, beleza? Vamos que vamos, Nofaxo Vamos, ó, é no último vídeo pra quem tá acompanhando, né, a gente veio parar aqui na segunda dimensão que a gente tem esse... em busca do núcleo, né Isso aí E essa dimensão aqui, cara, aparentemente é uma caverna Pelo jeito a gente já tá chegando mais perto do núcleo, né E a gente tem a sorte de nascer no meio do nada e não dá pra construir ponte, isso que é ótimo, entendeu? É, a gente vai ter que ir nadando pra lá, vamos antes que comece a nascer muito bicho? É, vamos É bom, eu vou quebrar essa madeira aqui também Peguei Pegou? Peguei Aí, é porque madeira é um recurso que a gente tem pouco, entendeu? Eu acho, Pedro, que é o melhor... Putz, eu esqueci de... deixa eu pôr a espada aqui na minha mão É, é uma boa Ah, porque vai dar ruim isso aqui Tá, aqui já é mais raso Aqui já dá pra ver o fundo Mano, é muito fundo, velho Já tem um slime ali na frente Ah, slime de boas Aonde você quer fazer o negócio, Orofax? Você quer fazer aqui na... fazer uma caverna aqui ou quer subir? Tem slime ball aqui, mano, peraí Eu acho que é bom a gente fazer uma caverna, viu, cara? Também acho Ó, vou dar uma iluminada aqui Tem slot no inventário? Ah, não Peraí, eu preciso jogar alguma coisa aqui Mas eu arrumo aqui, ó Eu vou comer uma maçã aqui Beleza Ah, nossa, não deu nada depois da maçã Eu acho que eu perdi a slime ball Acho que ela despawnou Tem uma slime ali em cima, cara A gente mata e pega slime ball Ah, é slime ball azul, velho Ah, que bonitinho É bom Mas eu acho que é bom sim a gente fazer o esquema aqui, Pedro Fazer a caverna por aqui Já ficar meio por aqui mesmo É Pra gente começar a fazer a base, entendeu? Tem um baú aí também A gente já pode começar a aliviar nosso inventário Porque tá feio o negócio, né? E depois de olhar o livro É bom a gente até fazer outro, né? Pra poder realmente Ah, sim Isso é Eu não quero ficar gastando madeira à toa, não, cara Mas acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer Olha, já achou minério Ah, e tem... Aqui tem o better chest Então qualquer coisa a gente faz, é... Baú de ferro Não, não demorou Mas você não quer fazer o quê? Gastar madeira, que você falou? É, eu não quero gastar inicialmente madeira, não, cara A gente tem que ver se a gente consegue plantar, né? Não, acho que plantar dá A gente tem que tomar muito cuidado com a plantação Por causa do seguinte Você viu que... A tocha bota fogo nas coisas, né? Sim E a gente precisa de luz pra conseguir nascer a árvore, entendeu? É, então a gente tem que ver certinho Como é que a gente vai fazer Aonde que a gente vai colocar a... Exato Como é que a gente vai iluminar o negócio, né? Basicamente É bem isso Que aleatório o negócio de nether ports aqui É, mas é a dimensão Cara, eu não vou ficar gastando muita picareta, não Porque já quase acabou a minha picareta aqui A minha também As picareta de flint Ela é bem fraquinha, tá ligado? Vamos guardar outras coisas Ó, eu acho importante Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou colocar aqui, ó Uma terra Ai, tem um slime aqui Sai slime, sai slime Cadê? Cadê você? Cadê você? Nossa senhora Olha o tamanho dele Eu vou matar o outro aqui já, filho Vem aqui, filho Aí, já ganhei uma slime ball aqui Não dá iluminada aí pra você Au Ai Vai, ilumina ou você mata Eu não tô enxergando ele Tá aqui Au, ele tá me dando dano Cara, ele nada mais que não sei o que, filho Tá com muito pouca vida no fax Ai, eu vou morrer O slime é do mal, filho Sai da água, sai da água O slime é do mal, mano Caraca, você ficou muito sentido O slime fica pequenininho e vira o capeta, filho Nossa, aqui só o cocô de vida Eu vou ter que comer alguma coisa aqui O pior é que só tem esse negócio aqui, mano O root beer aqui Vamos Ué, você trancou aqui a entrada? Não, aqui, ó Ah, nossa Eu fiquei aqui perdido Putz, cara, só tem root beer, velho Ah Tem alguma coisa de comida aí? E aqui Deixa eu ver Não Quer dizer, eu tenho root beer também Não, root beer não é bom, não Vou comer um Vou guardar as paradas tudo aqui Nossa, dá um buffzinho Eita Isso O é o fed Isso Bem alimentado O que que é o negócio embaixo do Do Da sanidade, não fax? Embaixo da sanidade? Boa pergunta E aquilo ali abaixou E eu tô agora verde Eu tô caindo O meu tá em 50 agora O meu tá em 28 já Não sei Eu não sei o que que é não, mano Errou Eu também Ixi, velho Eu não sei o que é A gente vai ter que descobrir Meio na marra, cara Ah, vamos ver que a gente pegou Duas quests aqui Nessa brincadeira Boa, boa, boa Acho que a gente Deixa eu ver aqui Click to start Quest Tem duas Unclaimed quests Tá open A gente tem aqui Enter the portal Tá, eu ganho uma maçã Ah, ele tá falando pra fazer Uma armadura de cobblestone Pra gente já ficar Bom E a gente tem aqui Sweat the bugs A gente vai ganhar uma Narachan Bugs water Ela dá mais 10 de dano Pra Contra Bichos com menos de 0.75 de um bloco Então aquele Aquele slimezinho lá Ih, Nofax Agora eu tô devagar Nofax, eu vou morrer Eu tô ficando verde, cara Eu tô verde Acabou, eu tô levando dano Põe as coisas aí Vou colocar tudo aqui Pera aí Não é sede isso aí? Sede? Não sei Talvez seja sede Cadê? Grute B Morri Meu Deus Sufocou Não tem oxigênio? Nossa Pode ser, cara Nossa, tá me zoando Que na caverna não tem oxigênio Aí tem? Aqui tem Bom, aqui eu tô com 100% Sai e vê o que acontece Ah, é dentro da caverna Não pode ficar Puts, velho Nossa, os caras são Safadas A gente não pode ficar dentro da caverna, nofax Já tem um zumbi aqui Caraca, mano Tem que ficar perto d'água Ah, eu vou fazer a base dentro d'água desse jeito Arranquei a cabeça do zumbi É Fazer a base dentro d'água desse jeito Se eu entrar na água aqui eu ganho alguma coisa? Tá tudo verde Caraca, mano Que sacanagem, velho Eu tô ficando doido desse jeito Mas, sinceramente Sabe o que eu acho melhor? Eu não quero morrer Ah Caraca, tem um creeper aqui, velho Ah Nossa E coloca fogo nas coisas Ah, paga aí Ai, uma aranha Nossa, tá feio o negócio, velho É mais difícil que eu não imaginava esse modpack Nossa, esse modpack é... É, eu vou morrer Quer ver? Aranha tá aí dentro? Não, mas ela me deu o slow Ah, não, mas ele não morre, não Eu tô com meio coração de vida e com o slow É, mas a... Você não fica... Não diminui, é menos que meio Não, mas acaba com o meu... Cara, o meu fove tá muito alto Deixa eu ver aqui Pegar essa teja de aranha aqui pra nós Beleza Vou guardar aqui, guardar aqui Guardar madeira também Cara, eu acho importante a gente tentar plantar alguma coisa aqui, ó Ah, no fax, eu não tô conseguindo andar, no fax Ô, louco, ô, Pedro Tá podrão? Aqui Nossa Ó, a gente não pode ficar dentro da caverna, velho Meu Deus Vou plantar essa árvore aqui, ver se cresce Noja, mining, fatiga Eu tô com tudo, tô todo zoado, no fax Mas o que... Como é que tá seus status ali? Não sei, agora a minha... Minha sanidade tá baixando Que é um absurdo Mas quanto que tá? Tá 31% minha sanidade Nossa, por isso então E tá caindo Estatus... Tá com medo Meu Deus Ó, esqueleto Meu Deus, dois Ai meu Deus, morri de novo Caraca, mano Caraca, velho Nossa Nossa, e eu nasci de novo e minha sanidade continua baixa Au Correndo não, no fax Não, não Caraca, velho Onde que a gente vai sobreviver nisso aqui, mano? Ah, não sei Putz, velho Tá difícil Até porque aqui Esse lab é muito fundo A gente não consegue fazer uma parada até lá embaixo, tá ligado? Não, mas a gente pode tentar fazer alguma coisa aqui perto, tá ligado? Tive a armadura de cobblestone que os caras falam pra fazer? É, por isso que os caras falam pra fazer armadura Que se não, a gente ferrou Armadura, cobblestone, cobblestone, cobblestone Tem, a gente ganha comida, acho Gumworms Mas sanidade tem a ver com os bichos Entendeu? Mano, que tenso, velho Conseguiu pegar essas coisas aí? Ai, tem esqueleto Pois é, esse é o problema Eu vou morrer Nossa, esse zumbi tá com Tô batendo uma mão nele Hã? 4, 3, 2, 1 Morre, zumbi Nossa, o zumbi explodiu aqui Beleza Calma Nossa, um zumbi de barquinho, velho Ai, eu tô tomando dano, não sei nem da onde Ai, nossa Caraca, mano O bagulho é muito louco, filho Agora faça Eu fiz uma caixa em tempo aqui pra gente Que vai ser o jeito Tá difícil Tá difícil mesmo Eu tô só com a mão aqui fora, mano Tem um zumbizinho atrás de mim Nossa O esqueleto, ele atira muito rápido Ah, agora tem um zumbizinho atrás de mim Meu Deus Oi, minha espada tá dentro da água É, não Eu não consigo chegar na minha tumba Tem um esqueleto na sua tumba E cuidado Ah, tem um esqueleto aqui, Pedro Cadê sua arma? Cadê sua espada? Ah Fiz uma aqui agora Fiz uma aqui agora Morreu Tá, tomei dano aqui Nossa Nossa, um turpa é vermelho Meu Deus Mano, que louco esse negócio Agora é eu que tô ferrado A serenidade cai porque você tá dying Tá ligado? Você tá morrendo Ah, tô ligado Faz sentido, é Tá, tá escrito ali em cima Minha serenidade tá do mesmo jeito Eu tô podrão também Cadê esse esqueleto, velho? Tem que pôr tocha lá pra cima, velho Mais um esqueleto aqui Eu não consigo bater nele Eu tô muito lento Pera aí, calma aí Tem trocentos Eu não consigo bater nele, mano Por causa do mining fatigue Ah, meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer também Vou esconder aqui Vou esconder aqui Vou morrer Meu Deus Morri Nossa, eu não faço Caraca, mano Tá, o que a gente pode fazer? Deixa eu pensar com calma aqui Além de morrer Eu não sei não, viu? Minha cova tá ali ainda Caraca, mano É muito difícil, velho Os caras poderiam deixar a gente fazer armadura antes e tal, né? É porque não era pra gente ter nascido no meio da água, né? Isso meio que complicou as coisas Ah, mas não sei se é melhor ou pior, sinceramente É, vamos lá Será que acabou o saco? Ai O que aconteceu? Leveu um hit do esqueleto lá da praia? Você tá me zoando Aqui É, mas é lá mesmo Nossa Tem que ir lá Hã? Tem que ir lá no fax Nossas coisas estão tudo lá Olha lá Tá, mas é Se a gente ficar morrendo é pior, tu ligado Hum O que você quer fazer? Porque agora a gente tá os dois sem item É, os dois estão sem item Minhas coisas estão lá Suas coisas também E os itens estão tudo lá, que beleza Deixa eu pensar aqui, cara Nossa, eu tô levando flechada dentro da água Atrás de flechada dentro da água Nossa, não dá nem pra dar a volta, mano Olha o esqueleto de barquinha atrás de você, Pedro Cadê? Olha o barquinho aí É verdade o de barquinho ali, ó Caraca Nossa, velho É muito difícil, mano Olha os esqueletos estão se batendo agora Bom, isso é bom Eu vou ficar aqui pra deixar eles se baterem Calma Olha o outro de barquinho vindo Hum, agora eu tô levando dano Porque agora tá muito perto Nossa, é muito esqueleto, cara Tem quatro, cinco, seis, sete, oito Cara, eles estão vindo um em cima do outro Hum Como é que a gente vai fazer isso, velho? Não faço ideia Eu tô aqui, ó Caraca, mano Ó, um mordido pro backpack difícil É Peraí que um largou o barquinho aqui Au Tô tomando já Não, o melhor de tudo é que o esqueleto não erra a mira, né Os caras estão se matando ali, ó É, é Você roubou o barquinho do esqueleto Nossa, eu tô parecendo Eu tô parecendo Como você quebrou o barco, Pedro? Você quebrou o meu barco, não é? Ah, você que bateu em mim? Não, eu fiquei parado Eu tava andando Ah, é porque essa aqui é a versão É, você bateu em mim Ó, esqueleto, esqueleto, esqueleto Mardito Morreu Boa Caraca, mano Os caras já se mataram lá? Não, não A gente precisa fazer uma mesa do tinkers Morreu A gente precisa fazer urgente uma mesa do tinkers Ai Mas com o que, né? Com o que? Aqui eu juntei nada Tá tudo lá dentro Nossa, mano Deixa eu tentar dar a volta Eu tenho que dar a volta, velho Pior que pro outro lado Não tem muito bem como dar a volta, não Tem que ser por cima da montanha Au Caraca, mano Os esqueletos me acertaram daqui, velho Por aí não tem caminho Não tem que ser do outro lado Por aí não tem caminho É por aqui só Por aí também não Não, dá pra dar a volta por cima da montanha Mas eu acho que é pior Vai chamar mais bicho, eu acho Eu tô só vendo as flechas vindo aqui Na minha direção Os dois esqueletos Nossa, tem mais dois esqueletos desse lado aqui, velho Ai Ih, cara Minhas coisas estão Eu morri na água, velho Minhas coisas estão tudo ali na água Dois esqueletos aqui estão atirando Ai Tem um esqueleto sem arco Isso é bom É, isso é bom A gente tá comemorando que o esqueleto tá sem arco, mano Ai Pronto, eu consegui Ai, ai Nossa, cara Subi aqui, Nofax Ai, tá atirando em mim agora Eu vou morrer Ele é atirando muito rápido, mano Nossa, eu consegui chegar aqui, Nofax Peraí Consegui pegar minha espada de novo Consegui pegar minha espada Ai, para Calma Calma Cuidado, tem os caras vindo aí Calma, calma Ah Ah, entrei aqui dentro Entrei aqui dentro Calma, pronto Eu tô perdendo a sanidade de novo Calma Calma Calma, Nofax Não desespera, Nofax Eu já tô ferrado já, mano Eu tô morto nessa aqui, já Tem que fazer um bloco Pra eu conseguir respirar Mano, não dá Se você tem coisa em cima de você Você não consegue respirar Pedra Ai, meu Deus Nossa Senhora É encantado O esqueleto, né O esqueleto O arco do esqueleto Caraca, mano É sniper ou esqueleto? Não é o esqueleto comum É um sniper ou esqueleto Ai, nossa Nossa Ai, rushou um esqueleto aqui Pra cima de mim Eu vi Porra, mano Ah, é verdade O que tava me atirando Era um sniper E veio um corredor Pra cima de mim Quer me... Quer ferrar com nós Desse jeito Não, são três esqueletos ali Ô, Nofax Três? São... Ah, é a festa dos esqueletos ali O sniper não erra tiro, filho É sniper, filho Agora tem o esqueleto baby Vindo atrás de mim Tem três na água Seis lá em cima Ô, Nofax Eu acho que me ouro, Nofax Eu acho que vai dar ruim Acho que já deu ruim, Nofax Peraí Acho que eu... Ai Olha o sniper ali em cima O sniper que tá me ferrando Cara, precisava... Não tem nem madeira aqui Nossa E adivinha Tem um wither aqui Um wither skeleton aqui Nossa Senhora Só pra facilitar um pouco mais as coisas Deixa eu ver Eu vou ficar aqui deitadinho Escondidinho Batendo Da dano no wither skeleton Tá com 14 Caraca, mano Tem um dano crítico De um de dano Cara, não tem nem madeira Pra coletar aqui, velho Que é pior Ah Nossa Tô botando fogo em mim Nossa Caraca, velho Eita Tá onde, Nofax? Do outro lado Ah, e um blaze Nossa, e tem um blaze aqui Meu Deus Nofax, acho que temos um problema, Nofax Temos um problema? Não, tem seis nadando ali É Tem seis nadando ali Agora já estão me dando dano Já saiu o que fazer, Nofax As nossas coisas estão tudo ali, Nofax Eu não sei também Qual que é a dificuldade, Nofax? Insana É Não é à toa que o nome do negócio é Prepare to Die É Tinha um livrinho assim How Not to Die A gente não leu, né? É How Not to Die É não vir pra cá, né? Porque pelo amor de Deus Isso aqui é muito mob, Nofax Ai, cara Devia ter algumas dicas naquele livro Precisa só dar um jeito de pegar A gente tem que dar um jeito de espistar esses caras daí, mano Olha, tem uma bruxa aí do outro lado agora Ah, que legal Tem uma bruxa Exato Os bichos vão continuar spawnando, né? É, tá escuro Droga É, isso aqui se a gente tivesse spawnado na terra Ia ser melhor, né? É, pois é Eu não sei o que fazer aqui, Nofax Estou a sua... Eu também tô pensando aqui Olha o esqueleto vindo Olha o bicho vindo, moleque Vem cá, vem cá, bichinho Sai, sai do barco O barco é a nossa esperança Sai do barco Isso, vai, pronto Ah, não dá dois no barco Só dá um, Nofax É, vou dar um... Vou dar um olé nos bichos aqui, cara Dá um olé nos bichos ainda, Fax Ai, tem brano no meu barco Nossa, tem três esqueletos vindo aqui Tchau, Pedro Vou pro outro lado Na água esses esqueletos aqui dá pra matar No soquinho, mas dá Calma Peraí, vamos dar um jeito nesses caras Ai, nossa Jugaram pra muito longe Tem mais um vindo agora Calma Ó, aquele, tem um ali Tá quase morto Morreu Vem então, Fih Vem então, Fih Vem Vem gang, mano É que esses aqui não são problemas O problema é o sniper, cara É, cadê o sniper? Tá me dando tiro aqui Morri Tô vindo aqui Ah, mano Quebraram o meu barco de novo Nossa, morreu por um zumbi, mano Zumbi? Shot by a zombie Ou seja, um zumbi com arco e flecha Que beleza, né? Já não bastava os esqueletos Tem que ter um zumbi também Ô, Nofax Eu vou aproveitar E eu vou tentar correr pra lá Pode fazer, ô, Pedro Tenta catar Cata tocha Põe tocha o máximo Pra você conseguir ali perto Aqui não tem tocha, gente Já tem todas, tá ligado? Não, eu tinha Nossa, olha quanto esqueleto, velho Nossa, olha o esqueleto pegando fogo ali Ô, ô, ô É o boss esqueleto ali agora Olha isso Olha o tamanho daquele esqueleto, Nofax Caraca, mano Nossa, olha quanto esqueleto, velho E olha aquele gigante ali Ele tem um vilinho ainda Jamais Aí, nasceu mais um aqui Mais um gigante aqui Nossa, mano Boa, boa, boa Vamos se atacar aqui A gente precisa de madeira, cara Madeira é o caminho A gente tem toda a madeira, né? Hã? Nossa, eu tenho 20 esqueletos aqui comigo Madeira é o caminho, mano Exato Putz, eu tô achando que a gente vai ter que manter o negócio aqui Um zumbi explodiu aqui na minha frente Eu vi Ok Tá rolando mó festa ali, ó Ó a festa ali, ó Uhul, surubinha ali, ó Ai, cara Quebrou a madeira e foi lá pra baixo, mano Saco Precisa fazer uma crafting table aqui Tem madeira pra isso? Não Ah, tá Bom saber Não tem problema É que se a gente tivesse nossas coisas ainda A gente conseguia A nossa ideia de ficar no... No... Na caverna É que ferrou tudo A gente não percebeu que não podia ficar na caverna É Eu tô pegando os blocos Pra ver se eu consigo Ó o esqueleto aí Ok Esses caras vão morrer Vê quando esse aí está quase morrendo Pra ver se ele não dropa a espada É Nossa, cuidado tem... O cara tá tirando aqui, véi Nossa, ele é planta, mano Ai Tomei um tiro Tomei hit também, cara Tem muito esqueleto, véi Peraí que agora esse aqui tá fugindo O Tief Skeleton Ai, caraca O da espada sumiu Cuidado, Pedro Calma Nossa O Gatling Skeleton tem 40 de vida Eles tão fugindo da espada ali Tão fugindo, eles tão fugindo Então E sumiu o boss, mano Acho que agora é a hora, hein Mas ainda tem muito esqueleto aqui, Naufax Eu só tô com o cocô de vida, mano Nossa, tem muito Naufax, tem muito esqueleto aqui Tem muito, cara A situação tá cada vez pior, véi Tá todo mundo indo embora, Naufax O esqueleto tá indo embora Tá indo embora pra onde? Não sei Mas tá indo embora Eu tô com muito pouca vida, véi Eles tão subindo aí, Pedro O problema é que eu não... Não tem nada aqui O que eu acho que eu posso fazer aqui Bom, tô com as nossas coisas aqui Quer que eu pegue e leve de volta pra plataporminha? É melhor Pegar madeira Peguei madeira Peguei gravel Um pouco de comida Eu tô aqui em cima também Eu precisava chegar na minha cova Minha cova tá do lado dos esqueletos Caraca, mano A gente precisa de madeira, véi Eu tenho madeira e cobblestone aqui Eu tô voltando pra lá, Naufax Volta pra lá Vou voltar pra lá Vai, vai, vai Ai, caraca Conseguiu? Consegui, peguei o barquinho Peguei o barco aí Isso Pra você se viver A gente tá vivo Tô aqui Tô com as coisas todas aqui Calma Tem zumbi de monte Vindo atrás de mim agora Pronto Calma, Naufax Calma, Naufax Calma que agora vai, Naufax Eu tô com a nossa coisa aqui Tem o zumbi que clareia as coisas ali Tá vendo? É, o zumbi com a armadura dourada Tô voltando, Pedro Acabou só, ele não cai? É, eu tô fazendo um do lado da que já tá presa no fundo Aí ela não cai Cuidado, cuidado Ai, meu Deus Ai, meu Deus Calma Calma, eu tô com o machado agora Tô com o machado Ele dropou a espada, Naufax Eu não consigo pegar, mano Eu tô só Beleza Peguei a espada Um zumbizinho atrás de você Morri Pega, 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 pega Espada, espada Beleza Pronto Calma Ai, meu Deus Ai, meu Deus Caraca, mano Que dificuldade Vamos lá Não, cara Segura Segura que eu bolso Nini pra gente fazer Faz uma crafting table Pra gente fazer a espada Mata esse leader aí Mata esse leader aí Tô tentando Minha espada é soltar o cucu de vida também Pai Morreu Crafting table Pronto Nossa, o teto é gigante, velho Faz umas espadas pra nós, Pedro Peraí, tem espada aqui Espada aqui pra você Tem mais esqueleto vindo Tem mais esqueleto vindo, Naufax Beleza Tô sem espada Eu te joguei uma aí Tem mais duas aqui Peraí, joga de novo Que eu não tô conseguindo achar Eu não consigo virar pra trás Ai, esqueleto Calma, deixa eu matar os esqueletos Deixa eu matar os esqueletos Cadê a espada? Cadê a espada? Cadê a espada? Cadê a espada? Gatling Só falta mais um nele Morreu Pronto Boa Nossa, velho Ufa Pronto Galera, esse episódio deu muito ruim, mano Deu muito ruim, velho A gente sofreu pra caramba Tamo sofrendo aqui Não deu pra conseguir estabelecer uma base Mas tamo aí A gente teve que cortar Tá rolando a gravação ainda E vai ser dividido em duas partes Esse episódio Então eu e o Pedro Será que a gente vai terminar com a série? Será que vai acabar a série? É a dúvida, né? Se eu conseguir sair daqui Ficar preso com os esqueletos É difícil, cara É difícil, mano Esse modpack é muito pior do que eu achava, galera Então, não esquece de ir lá No meu canal Daquele like no vídeo Não esquece de ir no canal do Pedro Também daquele like lá Porque essa série aqui vai bombar E, mano Tá complicado, velho A situação tá feia Vamos ver se no próximo vídeo A gente consegue Aí recuperar E conseguir evoluir Numa base e tal Entendeu? Vamos que vamos Falou, galera Até mais Um beijo Queijo Like Fui Tchau